Vamos lá, vamos lá então, rapaziada, pra mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube! Hoje trazendo aí as novas atualizações do StreamYard, agora do mês de agosto aí pra setembro, estamos aí no dia 15 de setembro, né? Então vou estar te trazendo aí três atualizações que aconteceram nesse período, tá? Uma das atualizações, deixa eu trazer aqui já a minha tela do computador pra vocês, que foi a atualização, né, enfim, de você poder trocar as câmeras, você pode arrastar e trocar ali, né, os seus convidados de local, muito legal, principalmente aí você que tem lives aí com mais de duas, três, quatro, cinco pessoas, você tendo aquele template que fica uma tela maior, os outros pequenininhos, agora você pode simplesmente drag and drop, né? Então você pode só pegar, clicar, trocar eles de posição, da onde você quiser, essa função é muito legal, acho que facilitou muito, muito aí as nossas lives, principalmente a galera que controla as lives, isso vai ajudar e muito aí as lives da galera, tá? Lembrando que você só pode trocar as câmeras, você não pode trocar aí o compartilhamento de tela, tá? Que alguém fez, né, ou convidado ou seu, simplesmente você pode só trocar entre as câmeras, deixa eu tirar essa câmera aqui, remover, e aí você tem aqui a segunda atualização, é você vai aqui em setagens, é uma atualização de áudio, tá? No qual você vai clicar aqui, e aí você tem aí, áudio avatar, deixa eu clicar aqui, e aí o áudio avatar, ele vai vir a essa opção aqui, ela vai estar habilitada, tá? Na verdade, essa opção, ela é nova, ela chegou essa semana, no qual você pode desabilitar, porque antigamente ela era habilitada por default, né? Você não tinha como desabilitar, tá? Ela só estava ali marcada, direto, tá? E aí você vai ali, deixa eu te mostrar como é que ela funciona, né, como é que ela já funcionava, vamos dizer assim, se você dá o stop aqui na sua câmera, né, se você cortar ali o sinal da sua câmera dentro do StreamYard, vai aparecer ali a sua logo, o seu avatar, né, isso que eles chamam de áudio avatar, né? Enfim, vai aparecer a logozinha que você colocou ali, vai aparecer o seu avatar. No caso, vai ter essa tela preta em volta e vai ter o avatar, mas o seu áudio continua dentro da live. Então isso era uma opção interessante pra quem não queria aparecer, ou de repente a câmera deu algum problema, e por aí vai, tá? E aí deixa eu voltar a opção, você vai ali em setagem de mais uma vez, vai ali na aba de general, né, general, e você vai ali em áudio avatar, vai desclicar essa opção, você não quer usar o avatar, né, de áudio, fechou, e aí agora eu vou te mostrar a diferença, né, que eu vou mais uma vez dar stop no meu sinal da minha câmera aqui, e olha o que acontece. Você, nesse momento, você recebe uma mensagem dizendo ali, o seu áudio continua na live, continua no stream, né, então na verdade a tua câmera some, né, a imagem da tua câmera some, mas o áudio continua dentro da live. Aí você fala, pô, Pepe, mas pra que eu vou usar isso, né? Enfim, muita coisa, eu acho que você que é controlador de live e de repente não quer aparecer, né, você pode usar essa opção. Então, você de repente aí com uma playlist, né, vamos dizer aí que você tem uma playlist de música, você quer usar um background, você pode botar um segundo computador e botar uma música rolando ali de fundo, né, enfim, por essa função e a câmera não vai estar dentro, ninguém vai ver que tem uma câmera, principalmente quando você usa aí os templates, né, de três, quatro, cinco câmeras, você não vai ter aquela câmera com uma borda preta, com um avatar no meio, que não tem muito a ver. Então, fica até mais fácil de você ter ali uma organização melhor dentro da sua live e ao mesmo tempo ter o áudio daquele dispositivo, daquele computador, daquele celular, tá? Então, eu acho que muita gente vai se beneficiar com essa nova opção, né, e se você gostou aí, tá usando, né, enfim, vá usar, depois me diz aí nos comentários aí o que que você, né, como é que você tá usando, gostaria de saber aí como é que a galera tá usando essas novas funções dentro do Streaming Arts. Vamos pra terceira atualização, na verdade, essa atualização ainda não aconteceu, ela já foi já anunciada, ela tá acontecendo essa semana agora, tá, que é a opção de tela cheia. Isso vai ser muito bom, gente. A gente vai ter aqui na interface, tá, eu acredito que vai ser aqui no canto direito embaixo, né, geralmente no YouTube, né, nesses players são ali, você vai ter um íconezinho que você vai clicar e a tela vai ficar cheia, né, essa área aqui do vídeo, do Canvas, vai ficar em tela cheia dentro do seu browser, né, então ele vai cobrir, né, o chat, toda essa área aqui que você tá vendo, ela não vai aparecer porque ele vai ficar em tela cheia. Então, acredito eu que, principalmente, pros seus convidados, que não tem necessidade de ele ver a interface do Streaming Arts, vai ser bem legal que ele vai poder dar tela cheia. E não somente isso, tá, imagina você aí que trabalha com OBS, que trabalha com o VMIX, com outros softwares também, você, de repente, vai poder capturar a tela do Streaming Arts e usar aí numa outra composição dentro do VMIX, dentro aí do outro software qualquer que você estiver usando, capturando a tela cheia, né, a tela grande dentro do seu computador, eu acho que é uma opção também bem legal. Mais uma opção, mais uma função, e como eu falei, gostaria muito de ver aí os seus comentários, e aí como você acha que dá pra usar, como é que você tá usando, o que você acha dessas novas atualizações aqui do Streaming Arts, tá? Pra encerrar, eu queria só dar uma dica aqui rápida, né, vou tentar ser rápido, eu tenho visto muitas pessoas dentro aqui da live, né, do como fazer live com o Streaming Arts de toda segunda-feira, às 10 da noite, reclamando com alguns problemas de áudio. Então, eu queria trazer algum tipo de solução, ou pelo menos explicar pra vocês o como trabalha essa função aqui do processamento de áudio dentro do Streaming Arts. Deixa eu mostrar onde é que fica isso, que muita gente nem sabe que existe isso dentro do Streaming Arts, e você vai aqui em setagens, né, clicou em setagens e tem a aba de áudio, tá? Quando você vai em câmera e mic também, deixa eu voltar aqui embaixo, olha aqui, quando você clica em câmera e mic, também tem a opção áudio aqui, é o mesmo local, e quando você entra na live, também tem essa barrinha aí de áudio. E aqui embaixo, olha, tem a opção de habilitar e desabilitar o processamento de áudio feito pelo Streaming Arts. E aí, pra você entender, eu tenho que te explicar aí o que que é esse processamento de áudio feito pela plataforma, feito pelo Streaming Arts, tá? Então, nesse momento, você tá vendo aí que ele tá clicado, ele está azul, então ele está desabilitado, tá? Ele geralmente vem assim, ó, ele vem habilitado. E o que que esse processamento de áudio faz dentro do Streaming Arts? Ele tira o eco, ele tira ruídos, tá? Então, vamos dizer aí que você tem um microfone, e tá em casa, tá com muito ruído, e você tá com o speaker, né, o alto-falante do seu computador ligado, e você tá ouvindo o que a pessoa tá falando ao mesmo tempo, Então, o que acontece? Esse processamento, ele tira esse eco, ele nota que você tá com o alto-falante ligado, né, e ele tira o eco da sua própria voz, né, pra não dar aquele retorno, tá? Então, é uma forma, né, que, vamos dizer assim, 60, 70% das pessoas que fazem live atualmente, né, que não tem o conhecimento de áudio, acabam precisando desse processamento feito pelo Streaming Arts. Agora, se você, né, tá já no nível 3, nível 4, nível 5 de fazer live, você já sabe, né, desse feedback de áudio, já entende um pouquinho, você, o que tem que fazer? Você tem que desabilitar o processamento de áudio feito pelo Streaming Arts, tá? Então, eu, no meu caso, eu desabilito, porque eu tenho um microfone bom, né, sempre que eu estou com um convidado, eu uso um headphone, né, eu sei que não tem como fazer live com convidados sem estar usando o headphone, é praticamente impossível, você tem que ter aí um equipamento, um estúdio muito bom pra você ter o controle desse áudio vazando, entrando pelo microfone ou dando retorno ou não, tá? Então, na grande maioria, as pessoas vão estar usando habilitado. Eu uso desabilitado porque eu já estou no nível 4, 5 e eu sei o que eu estou fazendo. E agora, mais uma dica, mais uma dica, tá? Você que é músico, tá? Você vai tocar um violão, você vai fazer uma live e você vai tocar algum tipo de instrumento, tá? Você usa habilitado ou desabilitado? Bota nos comentários aí, mas eu vou responder pra você, tá? Se você é músico, você tem que desabilitar, você tem que estar igual que eu estou aqui. Por que que você tem que desabilitar, tá? A inteligência artificial desse processamento de áudio feito pelo StreamYard, ele não entende, né? Enfim, ele entende o que é voz, tá? Enfim, quem é músico vai entender um pouquinho mais, são certas frequências, tá? Então, ele entende as frequências de voz. E aí, muitas vezes, quando ele vê algum tipo de ruído, vamos dizer assim, um violão, umas notas mais baixas e por aí vai, ele acredita que isso seja ruído, tá? Então, quando você está cantando, você vai ver que o áudio vai ficar até bom, mas você vai fazer um solo, né, de uma guitarra, você vai ver que vai digitalizar, o som não vai ficar tão legal, se não estiver bem mixado, você vai ter um áudio horrível, super digitalizado, porque o processamento de áudio da plataforma está tentando, de alguma forma, tirar o eco e tirar os ruídos, tá? Ele não está entendendo o sinal que você está enviando, tá? Então, se você é músico, você tem que desabilitar essa função. Você vai ver que seu áudio vai melhorar. Fazer música, principalmente banda, né, é bem complicado em live, gente. Não é fácil, tá? Então, enfim, ainda mais com um software que não é super completo nessa área de áudio. Então, você ter uma mesa é muito importante. Você ter, né, alguma interface USB que capte esses áudios e mixe ele melhor para poder entrar na live é bem melhor. Então, você pode desabilitar se você tem esse conhecimento e tem esses equipamentos, tá? Deixa aí a dica aí, essa dica de áudio que eu acho que é bem importante aí para vocês, porque você vê aí que tem muita gente não entendendo aí o que esse processamento de áudio faz, tá? A grande maioria vai usar, né? Mas existe um número grande aí de gente que tem que desabilitar, principalmente quando você já sabe realmente o que está fazendo. Você está com o microfone bom, você está com músicos, está vindo por uma mesa de som. Então, geralmente aí, 90% das vezes, você vai desabilitar, porque você não precisa desse processamento feito pelo StreamYard. Juntos e misturados, tá? Obrigado aí pela presença, tá? Deixa o seu like, espero que tenha gostado do conteúdo, né? Lembrando para você que toda segunda-feira, eu já falei, né? Acontece a nossa live Como Fazer Live, né? Aqui com o StreamYard, toda segunda às 10 horas da noite. Aproveitando também, estou com um novo site aí que é chamado HowToGoLive. Acessa lá HowToGoLive.com, também tem um canal aqui no YouTube que eu estou começando, tem 7, 10 pessoas só inscritas, mas ele é todo em inglês, né? Voltado aqui para o meu público americano, mas desde já é sempre bom aí ter vocês também por lá. Sempre é um prazer imenso ter vocês lá. Eu também acabo falando um pouquinho de português lá, se a galera perguntar alguma coisa, tá? Juntos e misturados, obrigado aí pela presença, até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!